Paranaguá comemora no próximo sábado, dia 29, 375 anos. Durante todo o mês de julho, várias festividades e atrações foram organizadas para manejar a cidade mais antiga do estado. Mas a grande expectativa é para o show da Virada, programado para amanhã, sexta-feira. O show mais esperado da noite é o do cantor sertanejo Daniel. Mas a noite vai ser repleta de música, valorizando os artistas de Paranaguá no palco principal da festa. Antes do show nacional, os artistas locais terão seu espaço garantido, fazendo aquele esquenta com as músicas dos mais variados estilos, desde o sertanejo, pagode, samba e até mesmo música clássica. Fui convidado para fazer essa abertura, tocando piano juntamente com o coral da cidade, algo que vai ficar muito lindo, emocionante, uma música premiada. Vocês vão saber no dia que música é essa sobre a nossa querida cidade, Paranaguá. Bom, já que a abertura é um mistério, o que não é segredo para ninguém é a qualidade dos artistas locais, que vêm se dedicando ao longo das últimas semanas, realizando ensaios, passagens de som para deixar tudo alinhado. A gente está ensaiando aí bastante, preparando um número para a galera se animar, se agitar e já preparar, esquentar, né, para o grande show do Daniel. É um prazer imenso fazer parte desses músicos excepcionais aqui em Paranaguá e para nós sempre vai ser um prazer tocar com essa galera que sempre já acompanha nós, nosso trabalho aqui em Paranaguá. A gente se sentiu muito lisonjeado mesmo, justamente por isso, porque a banda ainda é um bebê, então terem notado a gente, terem feito, estendido esse convite para nós, é algo que encheu mesmo o nosso coração. A cidade é o maior possível, né, ainda mais para abrir um evento como esse, né, aniversário da cidade, praticamente Paranaguá para, né, para esse evento. A dupla João e Marcelo deram aquela palinha para deixar aquele gostinho de quero mais para o dia 28 de julho. Você vai ouvir minha declaração de amor.